Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 14 de dezembro. E nós vamos até o Ministério da Fazenda, onde está o repórter João Pedro Neto. Ele vai acompanhar a coletiva do ministro Henrique Meirelles, que vai anunciar a previsão de crescimento da economia para 2018. Bom dia, João Pedro. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, está marcado agora para amanhã, para as 10h30 da manhã, essa entrevista à imprensa do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também do secretário de Política Econômica aqui do Ministério, o Fábio Canzú, que vai acontecer aqui na sede do Ministério da Fazenda em Brasília, para falar, então, sobre essa, como você falou, Carol, sobre a previsão de crescimento da economia brasileira para 2018, para o ano que vem. Então, eles devem falar sobre essa expectativa para o ano que vem, Carol. Mas a gente lembra que ontem, ontem o Congresso Nacional votou e aprovou o orçamento de 2018, o orçamento do país para 2018, com uma projeção de crescimento de 2,5% do PIB no ano que vem, o produto interno bruto do país, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidos aqui no Brasil. A gente lembra também que o boletim Focus, que é aquele boletim divulgado pelo Banco Central e que reúne as expectativas, as análises de investidores do mercado financeiro, e esse boletim Focus, divulgado no início dessa semana, projeta um crescimento da economia brasileira para o ano que vem de 2,6% do PIB. Isso, bom, isso no ano que vem. Esse mesmo boletim Focus aumentou, revisou para cima a projeção de crescimento da economia para este ano, chegando a 0,91% em 2017. Isso nesse cenário de inflação em baixa e também de taxa básica de juros da economia em baixa. Isso no balanço, num balanço que fez ontem lá no Banco Central, para falar sobre as ações do Banco Central no ano de 2017, ao longo do ano de 2017, o presidente do Banco Central, ele destacou aí que a expectativa dele é que o mercado revise para cima essa projeção de crescimento deste ano, chegando a 1% na análise aí do mercado. Essa é a expectativa. Carol, volto com você aí no estúdio. Bom trabalho para você aí no Ministério da Fazenda, João. Após passar para o procedimento cirúrgico em São Paulo nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer retorna hoje à Brasília. A informação é da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Segundo a nota, o presidente espera para hoje a leitura de emenda do deputado Arthur Maia sobre a reforma da Previdência. Somente depois disso, o presidente Temer vai discutir com os presidentes do Senado Federal, Eunício Oliveira, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a data de votação da proposta. Na agenda de Michel Temer desta quinta-feira, está marcada uma reunião com o prefeito de Salvador. Depois, ele se encontra com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e a vice-governadora do Estado do Paraná. Em seguida, o presidente participa da cerimônia de posse do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. O presidente Michel Temer fez um apelo aos gestores municipais para que apoiem a reforma da Previdência e ajudem a convencer os parlamentares da urgência de aprovar o texto. Durante o encontro no Palácio do Planalto com prefeitos e representantes da Confederação Nacional de Municípios, Temer destacou que a reforma não retira direitos e acaba com privilégios. Ainda durante a reunião, o presidente garantiu o repasse de R$ 2 bilhões para os municípios até o final do ano. Mais de 300 prefeitos vieram à Brasília trazer apoio à reforma da Previdência. Entre os motivos deste apoio, está a dificuldade de fechar as contas. Problema comum, a maior parte dos mais de 5 mil municípios. Nós estamos sofrendo muito, não só quanto o município de Comodoro, mas como todos os prefeitos, posso falar do meu estado, o estado de Mato Grosso, estamos aí com um déficit muito complicado, onde nós não conseguimos fechar as contas do ano de 2017. Os prefeitos garantem que a aprovação da reforma da Previdência trará um efeito fiscal positivo aos municípios, proporcionando uma economia anual de 1,26% na folha de pagamentos. Para quem tem um fundo e quer mais de 4 milhões de servidores, a Prefeitura faz uma economia brutal. Então, nós temos que falar em gestão. Gestão é você poder arrecadar melhor, gastar melhor recurso, ou então, de outra forma, o inverso, economizar uma parte para sobrar recursos para poder implementar políticas públicas e sociais. O presidente Michel Temer disse aos prefeitos que a economia do país já apresenta sinais de crescimento. Isso se deve às reformas realizadas, como o teto dos gastos públicos, as mudanças no ensino médio e a nova formatação da exploração do pré-sal. Temer defendeu que agora a reforma da Previdência vai garantir direitos adquiridos e beneficiar estados e municípios em dificuldade. Quando eu digo não prejudica ninguém, não prejudica mesmo. Vocês já viram que no tópico da idade não há problema de nenhuma natureza. Na hipótese do direito adquirido, nenhuma natureza, nenhuma dificuldade. Na hipótese do benefício de prestação continuada, estão fora. Na hipótese do trabalho rural, estão fora. A única coisa que vai ocorrer é que no serviço público, quem ganhar acima de 5.330, que é o teto da Previdência Social, vai ter que fazer uma Previdência complementar, que de resto já existe na União Federal. Esta reforma é muito mais em benefício dos estados e municípios. O presidente Michel Temer destacou ainda que o apoio dos prefeitos é fundamental para a aprovação da reforma da Previdência e garantiu o repasse emergencial de R$ 2 bilhões para o fechamento das contas neste final de ano. Temer havia anunciado a liberação da verba em resposta à mobilização que reuniu mais de 2 mil gestores locais na capital federal no dia 22 de novembro. Como, na verdade, nós conseguimos fazer com que a economia crescesse nesses últimos cinco, seis meses, foi possível que na última reunião que nós tivemos, nós pudéssemos dizer, olha, neste ano tem R$ 2 bilhões para os prefeitos também fecharem os seus balanços. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, participou em São Paulo da abertura de um fórum promovido pelo jornal Estadão para discutir infraestrutura, investimento e geração de emprego. O ministro falou também da importância da reforma da Previdência. Nós estamos gastando demais com Previdência e menos com as outras áreas que dependem do governo. Então, quando você gasta 57% do seu orçamento só com Previdência, não sobra dinheiro para as outras áreas. Não sobra dinheiro para a infraestrutura, não sobra dinheiro para a educação, não sobra dinheiro para a saúde. A principal despesa do governo é a Previdência, é a que mais cresce, é a que gera maior preocupação e é a despesa que vem ocupando o orçamento paulatinamente. Então, hoje é 57%, 10 anos atrás ela é menos de 50% e está crescendo. E a cada ano que se passar, ela vai ocupar mais espaço até, num limite que evidentemente nós não esperamos que isso aconteça. O Ministério do Trabalho libera hoje o pagamento do abono salarial do PIS-PASEP de 2016 para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em dezembro. O dinheiro estará disponível nas agências da Caixa ou casas lotéricas. Para ter direito ao benefício, é necessário ter trabalhado formalmente por no mínimo um mês, com remuneração média de até dois salários mínimos. Os trabalhadores podem ligar para a Central de Atendimento do Ministério do Trabalho para saber se tem dinheiro a receber. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.